Uma motocicleta bis estava estacionada no mercado, estava no estacionamento do mercado. Um policial de folga passou, deu uma olhada naquela moto e foi checar. Não é que a moto era furtada? Esta bis furtada na cidade de Arapongas foi encontrada aqui em Londrina. E ela foi furtada no dia 20, né? Isso, Camargo. Essa motocicleta foi furtada no dia 20 e no mesmo dia os marginais já colocaram no aplicativo da internet para vender como veículo bambu. Já anunciaram na internet? No mesmo dia. E conseguiram negociar? E conseguiram negociar e o mais interessante é que eles não deram nem o luxo de trocar a placa. Já negociaram o produto assim mesmo, com a placa quente da motocicleta. E a pessoa comprou na boa? Isso, a pessoa que comprou, dá para ver que ela é trabalhadora, uma pessoa honesta, porém foi pela via mais fácil. Ela falou para nós que ela não tem carteira de habilitação e acabou comprando o tal do veículo bambu, que é esses veículos que o pessoal compra, geralmente não tem carteira, acha que vai fazer um bom negócio, mas a grande maioria das vezes acaba comprando o gato por lebre. Quando é bambu, quando é veículo baixado pelo Detran e a pessoa sem carteira, sem nada, se a polícia pegar, deixa para lá, né? É interessante você citar isso, por quê? Porque muitas pessoas compram esses veículos bambus achando que está tudo beleza, tudo ok, sendo que na verdade não está. Não é um crime, porém, se a polícia abordar ou qualquer agente de trânsito vai recolher o veículo e a pessoa que está dirigindo ele vai sofrer sessões administrativas. No caso desta motocicleta aqui, a pessoa responde por receptação? Ela vai responder por receptação. No momento que a gente abordou, ela nem fazia conta do problema que ela arrumou para ela mesma. E agora aqui na delegacia? Agora, infelizmente, ela está aqui na delegacia. A motocicleta não tem rastreador, não tem nada? Não, a motocicleta não tem rastreador, não tem nada. Podemos dizer que foi um milagre a gente ter conseguido achar. Moromeida, essa motocicleta é bem visada, né? Diz que a BIS 100 é mais visada que as outras. Exato. Interessante o senhor citar, Camargo, que foi um policial paisano que estava passando o local e viu essa motocicleta. Por se tratar de ser BIS 100 cilindradas, que a gente que está na atividade, na área policial, a gente sabe que essa motocicleta é bastante visada pelos ladrões. Por quê? Porque essas BIS 100, além de ser muito mais fácil você michar e poder cometer os furtos, o motor dela dá para você usar em outros segmentos, não só de motocicletas, como bicicletas motorizadas. É um pouco mais difícil da gente conseguir identificar a origem real desses motores. Então, na grande maioria das vezes, em especial as BIS 100 cilindradas, quando uma viatura aborda, olha, identifica, a gente já vai quase que ciente de que pode se tratar um produto de furto. E é difícil ser certa mesmo, né? É difícil ser certa. E o que eu destaco também é a primazia do policial, mesmo de folga, já se ligar, que poderia ser um possível veículo de furto e foi dito e feito.